Boa noite, amigos e amigas do nosso YouTube, do nosso Face, do nosso Zap, porque esse vídeo vai ser espalhado, né gente? Então, vamos embora. Vamos fazer esse pote aqui, essa noite, tá bom? Adiantei alguns processos, mas eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Pegamos aqui o nosso pote de vidro. Eu já passei cola aqui na tampa, né? Vamos colocar aqui. Gente, vamos abrir a massa azul. Eu abri azul, mas no caso vocês podem abrir da cor que vocês quiserem, tá bom? Abrimos a massa. Eu cortei essa massa com esse cortador. Ah, Júlia, não tem esse cortador. Como é que você vai cortar? Vai cortar igual eu cortei quando eu começava. Quando eu não tinha cortador, gente, sabe o que eu fazia? Eu colocava o prato e cortava, ou se não, a tampa de panela. Sempre dá certo, tá? Então, você vai cortar. Eu fiz uma textura, tá vendo? A textura de frutinha. Eu fiz com esse rolo, a textura. Vocês podem fazer a textura com qualquer rolo que vocês tiverem, ou se não tiverem, não tem problema nenhum. Ele fica lindo sem textura também. Então, vamos lá. Pegamos o pote. Vamos centralizar, gente, no meio certinho, tá? Tá vendo? Só isso. E olha, ajeita e centraliza, ó. Aperta, tá? Ó, pra colar. Vai apertando, pra colar. E nisso, ele já vai formando os babadinhos, tá? Se a minha massa, ela tá dura, porque eu só trabalho com massa dura. Mas se você trabalha com massa mole, o que que você vai fazer? Você pode pegar acrilom, aquela espuminha que a gente enche boneca, ou vocês podem pegar sacola plástica, enrolar e botar aqui por baixo, olha, pra secar sem colar no vidro, tá bom? Então, dica da Jada de Artesanato. Então, vamos lá. Fez isso aqui? Já tá lindo, né, gente? Não precisaria de mais nada. Mas a gente vai implementar mais. O que que eu fiz? Eu cortei, outra rodelinha, com esse cortador menor. Ai, Joana, não tem esse cortador menor. Pega um pires, um pratinho pequeno, uma tampa de panela pequena. Gente, não tem mistério biscuit e também não tem, você falar que não vai fazer porque não tem material. Não, não tem nada disso, não. Eu fiquei muitos anos usando meus utensílios da minha cozinha pra fazer os meus potes e vender. Quem tiver interessado nas ferramentas de luxo, também está aí na descrição do vídeo, tá? Nós temos aí a nossa apoiadora na descrição do vídeo. Também tem o Facebook dela, onde vocês podem entrar e fazer o seu orçamento, tá, gente? Lá, conversa com ela direitinho, que ela vai fazer um precinho bom pra vocês. E vai fazer um kitzinho que vocês possam comprar sem pesar muito no seu bolso, ok? Então, vamos passar aqui a colinha. Olha, são umas rendas tão fortes que você passa cola, olha, tranquilamente, sem muito mimimi, como diz a J.D. Artesanato, porque aqui eu não posso perder tempo, né, gente? Então, eu não posso alisar muito. Vamos fazer um trabalho perfeito, sem alisar muito, porque biscuit não tem mistério. Tá? Passamos cola, quem tiver um pincelzinho e passa, é porque esse negócio de pincelzinho, essas coisas, não cai muito bem com o J.D. Artesanato, não. Aqui é produção. E produção não se enfeita muito. Então, vamos aqui, olha. Botou a colinha na nossa renda. Vamos, ó, colar direitinho. Tá? Ajeita. Ajeita direitinho. Deixa eu limpar minha mão, meninas. Nem sei onde que eu... Ah, tá aqui meu paninho. Sempre tenha um paninho úmido, tá? Pra vocês que é iniciante, pra poder vocês tirar os resíduos da sua mão, cola. Os iniciantes, sempre um paninho úmido pra limpar a mesa. Tá? Olha, colocamos a renda, tá vendo? Colocamos a renda, faltou esse pedaço. Não precisa se preocupar com esse pedaço. Abriu a massa azul, cortou com o cortador, quem não tiver, já ensinei, pego o pires menor. Passei um rolinho de textura, quem não tiver, não precisa, pode usar até um carimbinho pra fazer a florzinha. Tá? E agora a gente vai passar cola. Aí o pessoal pergunta, Joana, que cola que você usa, que a minha descolou do pote? Gente, a maioria das artesãs, quando vai dar aula, elas falam assim. Aí você passa cola branca. A pessoa que não entende direito, que é iniciante, vai pegar a cola branca e vai passar. Cola branca é cola escolar, tá? Cola escolar, que você cola papel. Nós usamos cola de biscuit. Aqui o pote, olha. Tá escrito cola de biscuit. Então você só vai usar no seu trabalho a cola de biscuit. Não vai comprar cola branca, não que cola branca, é cola de colégio, colar papel. Então você vai botar aqui na frente, olha. Eu tô fazendo azul, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá? E aí você vai colar na frente do seu pote, olha. Tá vendo? Colar na frente do seu pote. Deixa eu apertar mais a renda aqui pra colar melhor. Né? Então agora a gente vai decorar, tá bom? Eu vou pegar uma bolinha. Gente, eu só tenho a bolinha 35, minha bolinha acabou. Mas você pode fazer 40, bolinha número 40, bolinha número 50, tá? Que fica muito bonito também. Então vamos lá. Vou pegar aqui a massinha branca. E vou pegar a massinha azul, tá? E você vai cobrir essa bolinha. Ou de 40, ou bolinha número 40 ou 50. Fica legal, tá? Eu, como eu tô com a 35, vou botar, eu vou cobrir ela com mais massa pra poder ela sobressair, tá bom? Então você vai encapar a bolinha. Vai encapar. E vai arredondar. Eu vou fazer uma coxinha. Uma coxinha, tá? Apertar aqui. Ó. Tá vendo? Vou fazer uma coxinha, apertei. Pode fazer redondinho, do jeito que você quiser, tá? Vou pegar uma bolinha azul, de umas 3 gramas, mais ou menos, e vou amassar. Pego aqui a ferramenta. E olha. Vou passar a colinha. E vou colar. Aqui é a frente do vidro, né, gente? Vou colar aqui. Com essa bolinha que eu botei aqui, eu fiz uma coxinha. Mas quem quiser fazer redondinho, pode fazer também, tá? Eu vou passar a cola. E vou colar aqui. Vou pegar aqui um cortadorzinho de coração. Vou abrir a massa azul. E vou colocar aqui. Vou botar aqui na frente. Tá vendo? Vou botar aqui na frente. Pego umas 3 gramas de massa azul. Aperto. Aperto. Vou fazer uns gominhos, tipo uma florzinha. E vou colocar aqui em cima. Pego a massinha branca, umas 2 gramas. Colo aqui em cima e aperto. E com a massinha azul, faço uma coxinha de 1 grama. Aperto. Ó. Faço um coraçãozinho. Tá vendo? Passo cola. Passo um furinho aqui. E coloco o coraçãozinho. Com a branca, eu vou fazer o rolinho. Ó. Faço o rolinho. Enrolo. Parto aqui. Enrolo aqui também. Passo cola. E ó. Coloco do lado. Pra fazer a alça. Tá vendo? Pego outro pedacinho de massa. Umas 2 gramas, mais ou menos. Viro. Furo o bico. Da chaleira. Corto esse pedaço aqui na diagonal. Passo cola. E colo aqui do lado. Que é o bico da chaleira. Olha. Pego a tinta branca. E vou fazer umas bolinhas aqui na frente. Dois. Tá vendo? Tá vendo? Pego. Tá vendo? Vamos lá. Olha que charme. E agora a gente vai fazer os biscoitos pra botar nele, tá? Vamos deixar ele aqui no cantinho. Então, agora a gente... Vamos fazer agora os biscoitinhos pra botar em volta, tá, gente? Bem prático, daquela maneira da jata aberta do zanato. Prático e sem mistério, porque a gente não tem tempo a perder, né? Tem que ganhar dinheiro. Então... Vambora. Eu vou pegar um cortador de florzinha, tá? Preste bem atenção. Eu comprei esse joguinho de cortador, foi baratinho, gente. Foi três e pouco, esse joguinho. Então, eu vou usar esse aqui, o menorzinho, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui a... Vamos fazer um chocolate, né? Então, pegar a massa marrom. Ó. Pegando a nossa balança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer... Trinta e dois gramas, tá, gente? Bolinhas de trinta e dois gramas. Vamos pegar também a cor de pele. Vamos pegar também a cor de pele. Então, vamos lá. Pegar um instantinho. Eu vou fazer rosquinhas, tá? Rosquinhas decoradas. Então, vamos prestar atenção. Deixa eu sentar um pouquinho, meninas. Eu tô tão empolgada que fiz o vídeo quase todo em pé. Então, vamos lá. A de leite, que é a cor de pele. E a de chocolate, que é a marronzinha. Vamos deixar aqui. Vou pegar aqui a massa marrom. Vou abrir. E vou cortar duas florzinhas na massa marrom. Deixa eu passar aqui um cremezinho pra não colar. É sempre bom, tá? Passar um cremezinho ou um óleozinho pra não colar. Vamos tirar duas. Ó. Duas. Frosinha, tá vendo? Vamos reservar aqui. E vamos pegar a cor de pele. Ou a rosa também. Quer ver? Porque a rosa é chocolate. É chocolate não é morango, né? Pode ser a rosa. Tem que sair um pouquinho da mesmice. Nossa, minhas massas estão uma bagunça. Aqui eu não tenho tempo, só vou gravando, gravando. Amanhã eu tenho que dar um jeito nelas. Vamos abrir. E vamos cortar três flores, tá? Com o cortador. Ó, abrimos, né? Vamos cortar uma. Duas. Vamos cortar três. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, porque esse pedaço aqui ficou um pouquinho grosso. Tá vendo? Tá vendo, olha? Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui as bolinhas de chocolate e vamos amassar. Tá? Amassa até o tamanho que você quer. Fica redondinho. Ó, a outra também. Mesma coisa. Ó. Vamos amassar, tá? Então, nessas de chocolate, a gente vai botar a florzinha rosa. Olha. Cola em cima a florzinha rosa. Nessa de chocolate, tá? E agora a cor de pele, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, vamos amassar. E vamos colar as florzinhas marrom que é de chocolate. Aí você vai pegar o cortador. Agora que a gente vai dar um jeitinho na rosquinha, né? Nós vamos pegar o cortador. Olha. Tô pegando esse aqui pequeno, tá vendo? E nós vamos fazer o buraquinho das rosquinhas. É só enfiar o cortador, gente. Olha. Olha. Não ficou lindo? É só enfiar. Vamos fazer o outro. Ó. Massa pra ficar direitinho. E vamos, ó. Enfia. Ó. E vamos fazer em todas. Em todas as rosquinhas, tá? Todas as rosquinhas. Tá vendo? Fizemos em todas as rosquinhas. Olha. Reservamos aqui. Viu? Reservamos aqui. E agora a gente vai fazer os cookies. Os biscoitinhos cookies, né? Vamos lá. Vou pegar a cor de pele. Massageia. Massageia. Tá? Massageia a sua massa. E aí, você vai fazer algumas bolinhas. Ó. Passa algumas bolinhas. E aí, você vai fazer algumas bolinhas. A massa. Ó. Mas a massa arredondando, tá, gente? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Fica muito legal. Ó. Vai amassando arredondando. Sem mistério. Você vai ver como é que esse pote vai ficar lindo. E aí, você vai com essa escovinha aqui, né? Vai. Bota na palma de sua mão e vai, ó. Partindo, ó. Vai furando tudinho, olha. A escovinha aqui, ó. Não penteia cabelo. Tá vendo, ó? Vai fazendo em todas elas, tá? Todas elas. Tá vendo? Fazem todas elas. Tá vendo? Depois, você pega... Tá aqui. A marrom. Se você tiver em marrom mais escuro, é melhor. Eu, depois, eu vou escurecer com giz pastel seco. Eu só tenho claro. Eles vão fazer bolinhas pequenas. E vão colar. Vão colar desse jeito. Todos eles, tá? Todos eles. Então, aí, você cola as bolinhas em todas eles. Todos os biscoitinhos. Tá vendo? Aí, eu vou pegar o giz pastel seco marrom. Porque minha massa marrom tava muito clara. Então, eu vou escurecer um pouquinho, olha. E fica bem legal. É como eu falo. Biscoit sempre tem um jeito, ó. Tá vendo? Sempre tem um jeito. Não precisa ter medo. Biscoit não é bicho de sete cabeças, não. Errou ou consertou. Tá bom? Ajeita tudo direitinho. Tá vendo? E agora, pra terminar, nós vamos fazer só uns três ou quatro põezinhos. Fazer uns rolinhos assim, amassa. E corta. Tá vendo? Depois a gente vai pintar pra dar aquele douradinho, tá? Ó. Agora a gente vai colar, ok? Vamos passando colinha e vamos colando do jeito que a gente achar melhor, tá, gente? Ó. Vou colar aqui. Ó. Vou colar aqui. Um lindo pote pra você botar na sua mesa. Eu agora que tô na minha casa nova, né, meninas? Eu vou botar ou na minha mesa da cozinha, ou na mesa da sala, sei lá. Vou colocar num lugar bem bonito. Agora a minha casa merece. Ai, gente, tô tão feliz na minha casa nova que vocês nem imaginam. Nossa, ela é enorme. Eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo e botei no Facebook, né, depois eu vou botar no YouTube pra vocês verem, tá? Ela é tão grande que eu tô começando a mobiliar ela agora. Mas eu tô muito feliz. É isso que importa, né, gente? Olha. Vocês vão colando assim do jeito que vocês quiserem, tá? Pãozinho. Ó. É o pote de jota de artesanato. A gente arrasa, né, gente? Olha que coisa mais linda. Arrasa, não tem jeito não. Ai, menino, são baratos. Vou jogar um aqui em cima, sabe? Eu sou meio espanofatosa pra fazer as coisas. Eu gosto de tudo muito grande. Aí, ó. Vou brincar com vocês que caiu minha rosca. Ela se não dá. Vou colar de novo, não tem jeito não. Vou até passar no tec-bond aqui pra colar mais rápido. Olha, que graça. Que graça. Ai, eu amo, gente. Eu amo essas coisas. Depois do inverniz. Ah, Joana, qual é o verniz que você usa, gente? Eu uso vários verniz. Eu uso verniz vitral. Eu uso o tec-bond. verniz, que é spray, né, também usa verniz decor, que vem de material de construção, que também é spray. Ah, eu uso vários, 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 tá? Tem gente que não usa verniz nos potes. Eu uso porque eu gosto de lavar. Eu tenho potes de quase 10 anos, que nunca me deram... Nunca ficaram feio, nada. Lavo com o lado fofinho da esponja, porque é invernizado. E bora pra frente. Tá bom, meus amores? Aí eu pego aqui o giz pastel seco, na cor cerâmica. Cadê a cerâmica? Acho que é esse. Deixa eu ver aqui. Ai, meu giz tá tão velhinho. Tem que comprar o outro. Ó, vamos passar nos pãezinhos. Pra dar uma cor, ó. Tá vendo? Vamos passar nos pãezinhos. Tá vendo? Ó. E aqui tá o nosso. Super pote de biscoito pra sua cozinha, colocar na sua mesa. Espero que vocês tenham gostado, meninas, do nosso pote, tá? Ficou lindo, né? Nós temos aqui os nossos apoiadores de sucesso. As ferramentas de luxo da Irlene Carvalho e a Vi Rendas, rendas de biscuit, tá? Olha, rendas de biscuit e as ferramentas de luxo da Irlene Carvalho estão aí na descrição do meu vídeo, tá? Como entrar em contato com eles. Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, espero que vocês gostem. Meninas, curtem, compartilhem, 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 se inscrevam no meu canal, vamos ajudar a amiga de vocês, da Jota Bertazanata, sem mistério. Vocês sabem que aqui vocês aprendem pra valer, então vamos dar uma força aí, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.